Olá, tudo bem? A sua chance de estudar aqui na UFJF pode estar mais perto do que você imagina. A instituição acaba de divulgar dois editais de vagas ociosas. São 223 oportunidades para diversos cursos da instituição. O primeiro edital oferece 141 vagas para os cursos daqui de Juiz de Fora e outras 42 para Governador Valadares. O segundo edital oferece 50 vagas exclusivas para o curso de Ciência da Religião. Os interessados precisam acessar o site da Sedara e conferir toda a documentação necessária para se candidatarem a essas vagas. A inscrição é presencial e precisa ser feita nos dias 30 e 31 de maio na Central de Atendimento daqui de Juiz de Fora ou de Governador Valadares. Outras informações você encontra no site da Sedara e no portal da UFJF.